Quando te vejo vir outra vez Lembro demais da tua primeira luz Era tempo do tempo parar Era um milagre passando por nós Fica no meu o teu coração Segue no meu o brilho do teu olhar Feito flores que a brisa lançou Vivo outra vida que a vida me deu Amo te ver entrar pela casa Caminhar ao léu pela rua Teu pequeno mundo é muito vasto Pro meu pobre peito Quero acompanhar teu caminho Aprender de antigo de novo Tanta coisa certa, pura e simples Que eu nem lembro mais Sei que chegará o dia de dizer Nos adeus de vez Mas sei ainda mais Que o tempo e suas dobras Há de conservar O perfume fresco de uma infância Que jamais se perderá Quando te vejo vir outra vez Lembro demais da tua primeira luz Era tempo do tempo parar Era um milagre passando por nós Fica no meu o teu coração Segue no meu o brilho do teu olhar Feito flores que a brisa lançou Vivo outra vida que a vida me deu Amo te ver Amo te ver entrar pela casa Caminhar ao léu pela rua Teu pequeno mundo é muito vasto Pro meu pobre peito Quero acompanhar teu caminho Aprender contigo de novo Tanta coisa certa, pura e simples Que eu nem lembro mais Sei que chegará o dia de dizer Nos adeus de vez Mas sei ainda mais Que o tempo e suas dobras Há de conservar O perfume fresco de uma infância Que jamais se perderá